Quando eu fui a julgamento, o promotor, quando eu fui a julgamento desse quinto promessor, o promotor me desculachou. Me desculachou, falou um monte de mim, um monte. Aí, uma cara dura, olhei para os jurados, falei, ó, deixa eu falar uma coisa para os senhores. Promotor é muito bom, hein? Doutora, meritíssimo, o senhor promotor é maravilhoso, o cara é bom. Até eu, que sou inocente, acreditei no senhor. Tu acredita? Se eu estivesse no réu, eu falei bem assim, se eu estivesse ali, eu julgava eu o culpado. O senhor é muito bom, só que o senhor não sabe da metade das coisas, nada. O senhor falou que defende os mortos, né? Que o senhor é a voz dos mortos, que o senhor é a voz da sociedade. O senhor deve bater a tabaque, porque os caras estão mortos. Como que o senhor defende os caras mortos se os caras não falaram para o senhor o que aconteceu? Se o senhor está falando para mim que só eu estava lá. Então, o senhor é macumbeiro ou é um cara mais pesado? Porque eu conheço vários macumbeiros amigos meus que dizem que não tem esse poder. O senhor deve ser mais forte. Fala uma coisa para vocês, senhores. Eu sou policial há 24 anos eu era. Na época, 24 anos. Eu já tinha feito contas. Eu tenho não sei quantos elogios. Para cada elogio, você põe uns 15 caras presos. Você vai ver que essa conta dá para mais de 4 mil pessoas. Indiretamente ou diretamente presos por mim. A maioria das eram indiretamente, porque eu participei da ocorrência. Às vezes a ocorrência não é minha. Eu participei, não sei. Eu tenho mais 6, 7 anos para tirar. Eu vou dobrar esse número. Ou você acredita no promotor aí. Com essa conversinha afiada. Porque isso é conversinha afiada. Isso é blá, blá, blá. E me deixa preso. Eu vou tirar aí uns 10 anos preso. E vai ter mais 5, 6 mil caras para roubar vocês. Porque o senhor não tem segurança. Promotor tem. O senhor trabalha na padaria? Caixa da padaria? Quantas vezes foi roubado? Pergunta quantas vezes o promotor foi. Nunca foi. Ele não sabe o que é a vida. Você sabe. E não é ele que vota. Quem vota são vocês. Presta bem atenção. Não é crítica, comentário. É só você pensar. Os ladrões foram para onde deveriam ter ido. Ele falou que eu já matei não sei quantos aí. Eu nunca matei ninguém. Eu já fiz 6 partos para 7. Pergunta se ele falou de algum parto que eu fiz. Dos ladrões que eu já aprendi. Pergunta se ele falou. Ele nunca falou. Ele só fala o lado ruim. E o lado ruim ele não estava. Ele não sabe. Ele inventa na mente dele. Pensem bem. E agora voltem à vontade. Eu ganhei de 7 a 0, velho. Os caras queriam bater no promotor depois daquilo. Olhavam para o cara e falavam assim. Sai para lá, rapaz. Boazinho. E eu ganhei de 7 a 0. Mas eu ia ganhar de qualquer jeito. Não estava sustentada a tese deles. Não, era um mau comentário. Uma conversa mal começada. Bom, eu sabia que eu ia ganhar. Meu advogado também estava preparado para se desse errado. Tira o porra de bomba. Dava para testar. Ei, tenente. E aí, tenente.